Vamos fazer um cabalho Já um não vou pegar o cabalho É um mamãe É um mamãe É um carro Ele é menino É um characters que está vingendo É um carro O의 cabalho É um carro É um carro É um carro O que é o que é o que é a sociedade? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir. Amém. 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 O que é isso? Então se você quiser me perguntar, se você quiser me perguntar, se você quiser me perguntar, se você quiser me perguntar. Eu já estou com essa direção, como eu estava falando sobre o que eu estou falando. Eu estivemos falando sobre o que eu estou falando, eu não sei. O que é o que é? Obrigado. 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 Amém. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.